Em pouco mais de duas semanas, a força das águas abriu crateras em duas das principais vias da cidade. O problema, segundo a própria prefeitura, é que a rede de esgoto é muito antiga e não consegue suportar o volume de água de uma chuva muito forte, como a de ontem. Sempre quando chove forte, as áreas mais baixas da cidade sofrem com as alagações. Algumas casas chegam a desabar. E até serem arrastadas pelas águas. Além dos moradores, os motoristas também sofrem. Como ocorreu nessa quarta-feira, quando uma cratera se formou em uma avenida movimentada da cidade e gerou engarrafamentos de mais de 5 quilômetros. Aqui na Torquato Tapajós, a galeria, construída na década de 80, não suportou a força da água e do lixo trazido pela enxurrada. E esse é um problema recorrente aqui em Manaus. Em pouco mais de duas semanas, esse é o segundo buraco que prejudica o trânsito em duas importantes avenidas da cidade. Segundo o subsecretário de infraestrutura do município, esses problemas estariam relacionados com a idade da rede de esgoto da cidade. Na zona norte, na zona leste, sobretudo nessas áreas onde a gente tem uma ocupação, nessas áreas de leito, de beira, de igarapé, nós temos um transbordamento com maior frequência. Agora, na zona sul, centro da cidade, principalmente no centro, nós temos um problema diferente. Lá nós temos redes antigas de drenagem, século XIX, lá quando os ingleses vieram e montaram essas galerias. Para o vice-presidente do Conselho de Engenharia do Amazonas, além da recuperação dos igarapés, é preciso ir fazer a substituição da rede de drenagem antiga. E essa rede não está preparada para suportar as minhas expressões, como com certeza aconteceu no dia de ontem, naquela tubulação que estourou ali na Torquato do Tapajós. Em alguns locais, as nossas tubulações de drenagem, elas são de aço, como ontem a gente verificou na Torquato. E, com certeza, essa água que deve ficar um pouco mais ácida, deve correr essa tubulação que ontem foi apresentada. É necessário que, ao longo do tempo, a gente renove essa nossa rede de drenagem e que amplie. E, com certeza, essa água que deve ficar um pouco mais ácida.